E aí pessoal, beleza? Então, hoje eu tô torcendo pro canal, é os últimos, 40 aos últimos da tag, sem perguntas que ninguém perguntaria. Bom, é, se pra faltar 40, como vocês viram no vídeo de segunda, é, peraí gente, tinha alguém me ligando, tem nada da minha gravação. Bom, continuando, é, uma pessoa me ligou que eu não sei quem é, então eu vou esperar ela retornar, é, como eu disse, a gente parou nos, nos 60, tem 40 pra gente terminar, então vamos lá. Ah, 61, você usa roupão de banho? Não, não uso. O que você usa, como assim? O que você usa para cama? Eu uso cobertor, sei lá, cobertor. Primeiro show, nossa, o meu primeiro show que eu fui, eu acho que foi o do Carrocel, ao Marte, Target e que Marte. Eu não entendi essa pergunta, essa daqui, essa daqui, essa, bem essa, que, foca, essa daqui eu não entendi. Aqui, aqui, Nike ou Adidas? Nike. Cheetos ou fritos? Cheetos. É, os amendoins ou sementes de girassol? É, amendoim. Você já ouviu falar de um grupo de tris, bem, não? Você já teve aula de dança? Não, mas eu danço muito bem. Existe uma profissão que você imagine fazer no seu futuro? Sim, veterinária. O que você consegue enrolar sua... Você consegue enrolar sua língua? Como assim, assim? Se for assim, eu consigo. Você já vem num concurso de soletração? Não, na minha escola tem. Chama-se o letrão e eu nunca consegui. Você já chorou porque você estava feliz? Sim, quando eu fiquei sabendo que eu ia para os Estados Unidos, eu chorei de felicidade. Você possui algum disco de vinil? Minha mãe possui, eu acho. Ou minha avó. E uma vitrola? Não. Você utiliza incenso regularmente? Não, na minha casa eu não tenho incenso. Você já se apaixonou? Sim. Quem você gostaria de ver em um show? A Larissa e a Manoel. Qual foi o último show que você viu? Nossa, o último show. Acho que foi do carrossel, faz tempo. Chá quente ou chá frio? Chá quente. Chá ou café? Café. Açúcar ou adoçante? Açúcar. Você sabe nadar bem? Sim. Você consegue prender a respiração sem segurar seu nariz? Sim. Consigo. Você é paciente? Mais ou menos. DJ ou banda em um casamento? DJ. Você já ganhou um concurso? Não. Já fez alguma cirurgia plástica? Não. Quais são suas melhores azeitonas? Pretas ou verdes? Verde. Sem caroça. Você faz tricô ou crochê? Não. O melhor lugar para uma lareira? Lareira? Ah, na sala. Star. Na sala de star. Você já viajou para fora do seu país? Sim. Para os Estados Unidos. Que lugares pretende conhecer? Eu pretendo conhecer o Peru, Chile, que eu sonho é conhecer Machu Picchu. Eu acho que é só, né? Para Nova York, Paris, é só assim. Você já ouviu uma... Opa. Nossa, voltei do começo sem querer. É... Aqui. Quais são seus... Tá? Você já viajou para fora, tá? Qual era a sua matéria preferida no ensino médio? Eu não passei no ensino médio ainda. Vocês... Espernei até conseguiram as coisas do seu jeito? Não. Você tem filhos? Não. Você quer ter filhos? Sim. Qual é a sua cor favorita? Minha cor favorita é... Azul e amarelo. Bom... Deixa eu ver aqui... É... Tá... É... Você sente falta de alguma coisa da sua infância? Eu acho que eu brincava mais. Agora eu fico mais no celular. E assim eu invento. Eu invento. Bom... Vou inventar. É... Eu vou falar qual é a minha maior travessura. Bom... Minha maior travessura... Eu acho que foi... É... Deixa eu ver... É... Eu acho que minha maior travessura... É... Foi... Deixa eu ver... Nossa... Bom... Eu não sei se isso é travessura, mas... É... A minha maior travessura... É... Foi quando eu tava com aqueles negócios de... Encher... É... Aqueles cavalinhos de... De plástico... Eu não sei se de plástico é... Aquele negócio que você monta... A criança... Então... Eu tava pulando... Aí eu fui pra trás... Aí eu bati assim numa parede... Que tem aqueles... Aquele negócio de tinta... Aquele espinho... Aí abriu aqui... Na minha cabeça... Aí teve que dar ponto... Eu acho que eu tenho... Eu tenho aqui... E... É... Esse foi a segunda parte do nosso vídeo... Sem perguntas que ninguém perguntaria... É... Até segunda... E... Até o próximo vídeo... Tchau...